No dia 19 ocorreu um acidente de trânsito. As imagens de um circuito interno de segurança flagraram um momento em que um motociclista ele ignora uma mulher e uma criança que vão atravessando a faixa e em um momento de desatenção, de irresponsabilidade ele atropela a mulher e a criança. As cenas viralizaram na internet e de acordo com as imagens é possível ver que a mulher ainda desfere dois tapas contra o motociclista que em um momento de desatenção, de total irresponsabilidade atropela uma criança e uma mulher em plena faixa de pedestre na rua Romualdo Rolim em frente à paróquia São João Bosco. É uma das vias públicas mais movimentadas da cidade. Diga-se de passagem, há muito tempo, há muito tempo que a comunidade da Zona Sul clama por uma faixa elevada neste local tendo em vista os vários acidentes que já foram registrados neste momento foi este acidente, mas vários outros já foram registrados na rua Romualdo Rolim em frente à paróquia São João Bosco. Você vê que a mulher vai passando na faixa de pedestre com a criança segurando a criança pela mão e o motociclista irresponsavelmente não para na faixa de pedestre e atropela a criança. Graças a Deus não houve nada de grave, nem com a criança, nem com a mulher. A criança logo após o atropelamento, ela corre para a calçada e não houve nada grave, mas poderia ter ocasionado e ocorrido uma tragédia. Nem as vítimas, nem o acusado, eles foram identificados porque o caso não foi levado para a delegacia de polícia civil.